E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Don't Starve, só que a gente não tá voltando, essa é a versão Don't Starve Together, versão multiplayer do mesmo jogo, foi lançado um ano aí, posterior, eu acho, nós vamos jogar aí com um colega do clã, o Gustavo, e aí Gustavo, oi, Gustavo tem um canal, vou deixar aí na descrição, com gameplays, sensacional, também ele é o nosso moderador aí do Discord, também vou deixar na descrição aí o nosso servidor de Discord, fantástico, cheio de amigos, mas beleza, vamos lá, o Gustavo vai pegar a gente pela mão aqui no Don't Starve Together, porque a gente é muito ruim em jogo de sobrevivência, e vamos ver o que é possível fazer hoje. Nossa, 4 mil servidores, tem muita gente jogando mesmo no Don't Starve Together, esse jogo não é muito caro no Steam, fica a dica, e também vou deixar no link, se vocês quiserem rasgar aí, 20 reais, eu acho, tomara. O jogo é 30 reais. Ó, tem o Hollow Knight, cara, é isso mesmo. É porque é custom, né, você adicionou, né, muito bom. Você já tá de Hollow Knight? Não, eu já escolhi o meu, que não é Hollow Knight. Ele é complicado de jogar ou não? É o mais complicado, não, o mais complicado, que eu, não, o que eu peguei, né. Ah, sim. Eu vou pegar o Wilson, porque é o que todo mundo vai ter aí no começo. Na verdade, todo mundo tem todo mundo aqui. É verdade? É, todo mundo começa com todos. Não sabia disso não. Olha só, tem uma aranha. É, escolhe um aranha diferente, só não pega... Eu ia pegar o Wilson, porque ele é careca igual eu, quase. O cabelo dele é igualzinho, meu, quando eu acorda. O robô que é careca. O robô é completamente careca. Ah, eu já escolhi o meu. Vamos lá jogar. O de Wilson. Vamos lá. Muito bem, tem o portal. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Nossa. Tá da hora, hein, Gustavo. Muito bem. Começaram aí a aventura. Coletando coisas. Sabe, eu vou ir pra um lado, daí explora um pedaço aí. Sim. Vamos coletando. Ah, eu vou te falar uma coisa. Se tu fizer o machadinho, deixa o deteto, tipo, uns 10%. Então, uns 10%? Tudo bem. É, e me dá. A gente nem está dando muita sorte aí com os alimentos da natureza. Eu acho que se tu ir para o biominho aqui em que eu estou, é mais fácil. Pegamos galhos. Tem um coelho aqui das trevas aqui embaixo. Já está dando xelique, coelho. Vamos coletar sementes das árvores. Agora que você mencionou, Gustavo, você está levemente lagado. Muito bem, vamos cortando árvores. A noite é mais curta nesse modo. Por que, Gustavo? Não é mais curta. É a estação que a gente está. A estação. A gente está no outono. Estamos no outono. No verão, no inverno, é tudo muito mais rápido. Muito bem. E o machadinho? 49%. O cara, seu boneco é muito esquisito. Ele parece um, sei lá, um bruxo. Um mesquinho. Um mesquinho. Estou cuidando agora. Para. Deu certinho, hein? O louco. Abriu aí o... Como é que chama? Black Clover. É, Codex. É, Codex. Aí, ó. Pronto. Machado infinito. Da hora, hein cara? Fez a sombra aí, o demônio das sombras. Vou coletar uma flor aqui porque... O que que melhora a inteligência? Inteligência não, é... É flor, mas, tipo, ninguém pega flor. Ninguém pega flor. É, eu também não pego. Porra que o meu cara nem desce, nem recupera. É, tipo... Sensacional o seu cara, tem qualquer dificuldade. Então, é esse aqui, ó. 25 de vida. Ah, tá. Não tem nada de vida. É, dois tipos de móvel. Já já o Gustavo vai passar a odiar a gente, a hora que ele começar a dificultar, a gente não conseguiu fazer nada. Muito bom. Rapaz, você já devastou tudo aqui, Gustavo? Eu sou ladrão. Ô, louco. Bom, pela estradinha mais rápido, né? É. Tem uma pedra ali. Não sei se vale a pena. Ó, tá vendo essa estrada aqui diferente? Sim, tijolos. Mas, de manhã cedo, quando amanhecer, cada um vai pra um lado. A gente vai encontrar uma vila. Um das dois vai encontrar uma vila de porquinho. Tudo bem. Esses porcos, eles são... É... São amiguinhos. São amiguinhos, né? Porque no último... É. Quando eu fiz o primeiro vídeo de Don't Starve, eles não atacaram a gente, nem nada. E ainda nos defenderam de... Das aranhas. Rapaz. Mermihead. E se a gente sai coletando as coisas porque... Não, pode ir coletando. Eles não... Eles não ligam da gente roubar todos os... Não. Como que eu sou um pouco mais ladrão... Eu sou um pouco mais ladrão, eu vou roubar a casa. Não, cara. Coitado do porco. Ele dormiu no relento, cara. Não, ele dormiu perto do fogo. Você tem... Você precisa... Comida. Você vai fazer mais alguma coisa aí? Não, eu vou comer. É verdade, tem que comer. O Gustavo tá dançando. Tudo. Tem um sinal ali, piscando. Mas... Do lado esquerdo. Último presente? Ah, tá. Um sinalzinho? Um sinalzinho. Ah, tá. Esse é... Pro menu de conexão. Todo lugar tem isso. Tudo bem, então. É normal. É normal. Não se preocupe. Vou coletar comida sempre a pão. Opa. Achei aqui um altar. Pra que que serve esse altar, Gustavo? Caso tu morra, tu vem pra cá. Tipo, só... Seu espírito? Você vem pra cá? É. Mas tem que vir manualmente. Tipo, usando o WASD? É. Tu vira um fantasminha? Tá, tá. Porque a gente não sabia como reviver. Então... Se encontrar um bagulho desse... Revive. É. Raramente só tem um pelo mapa ou dois. Bom que a gente já encontrou um no início, né? É. É. Mas depende pra onde a gente vai agora. Se a gente for lá buscar fundo, ó. Eu também já vi um... Bom. Quando encontrar a gente... Comenta. Eu... Eu... Eu lembrei aquela musiquinha. Pela estrada. Eu vou... Comenta. Comenta. Não é o da chapéuzinho vermelho, né? Eu não sei. Eu lembrei de outra coisa. Mas tudo bem, né? Algo mais avançado. Algo mais antigo. Mais antigo, ué. Nada mais antigo que eu. Vem cá, vem cá. Vamos colar no ciguaxini e matar. Dá. Mas dá pra matar com a picareta? Dá. Vamos. Um, dois, três e... Ele morreu. Foi rápido, hein? Tá. Você coloca tabacard que eu não tenho espaço. Tudo bem. Primeira vez que a gente encontra um guaxinim já... Assassinamos o bicho. Vamos dar o meu esporte por aqui. Outra cidadezinha de porcos. Tem um porcão enorme aqui. Rei porco. O que é a nossa base? Um presente? Gustavo fez aquelas máquinas de... De... Como é que chama essa máquina? Alquimia... Ciência. Fez a máquina de ciência que aumenta... Permite construir mais coisas. Coisas mais elaboradas. Coisas mais elaboradas. Isso aí a gente fez... Até essa parte a gente chegou no último vídeo. A diferença... Do outro pra esse é que... Estamos com um amiguinho. Estão fazendo... Fazendo... Fazendo tudo pra gente. Fazendo tudo pra gente. Estão... E esse porcão? Fica de boa, hein? Esse... Esse... Esse bolo é seu? É nosso. Ah, tá. Legal. Dá pra agora dar umas coisinhas... Eu precisava de um... Eu precisava de um... Eu precisava de um... Só mais um ouro? Só mais um ouro. Só mais um ouro. Vamos lá buscar depois. Não, eu tô indo agora. Ele foi. Tá zoando. Olha só que legal. Nosso bonequinho. Também tem muita mais diferença. Esse jogo... Essa aqui mais completo. Ah sim, tem muito mais... Muito mais recursos, né? Não é só recursos. Muito mais coisas. Tipo... Lá no outro só tem... Uma estação ou duas e pronto. Acabou. Essa tem as quatro estações. É, essa aqui tem os quatro. Vou fazer uma mochila pra mim. Se quiser que eu faça uma pra você. Eu acho que... Eu acho que eu tenho os recursos pra fazer uma mochila. É o que eu já fiz. Vamos pegar as sementes. Vamos coletando coisas. Enquanto eu gostava de se arriscar... Pegando ouro. Tá, garoto. Tá vendo uma zona aqui. Ó lá, o lobo vai até. Deixa eu matar. Ó lá, os... O lobo entra aqui na vila dos porcos... E a coisa fica mais feia pro lado deles. Toma lobo. A gente matou um lobo sim, viu? A gente matou um lobo sim. Eu tenho um backpack aqui. Você fez um backpack pra mim? Sim, eu falei. Muito obrigado. Backpack eu sempre tenho dificuldade de encontrar aqui no inventório. É a terceira guia. É o Survivor? É o Survivor. Eu sou muito burro. Fica lá embaixo, né? É. Muito burro. Fica lá embaixo, né? Muito burro. Que backpack. Não requer muito pra fazer o... Uma mochilinha. E aí você ganha mais espaço no inventório. Inventário ou inventório? Você sabe, Gustavo? Inventório. Muito bem. Muito bem, foi feita a máquina de alquimia. Por que você fez isso, Gustavo? Você destruiu a máquina? Pô, uma já tá bom lá. Ela faz tudo. Ela faz tudo? Isso eu não sabia. Agora a gente vai fazer uma... Cadê? Cadê a dica? Eu preciso de corda. Você está fazendo o quê pra facilitar a nossa vida agora? Ah, uma lança e um capacete. É pra aumentar nosso armor e aumentar... E agora a gente tem um equipamento... Tu tem mais lá? Não, acabou. Tá, eu vou buscar lá por aqui do lado. Mas agora a gente tem equipamento necessário pra brigar com os bichos, né? A gente não tem equipamento necessário. Tô louco. Falta mais uma coisa. Falta um pouquinho de corda. Pra fazer o... O corpo, né? Pra fazer o corpo. Isso. Com toda a prática que você tem, você chega até que nível mesmo? Até que noite? 22. 22. É difícil. É difícil. Depois eu morri. É difícil. Não, mas... Outono é bem tranquilo. Outono é melhor estação. Melhor estação. É melhor estação. É mais good. Depois é só a loucura. Você precisa fazer tábuas que eu já faço aqui. Não é tábuas. Não. É madeira. Só madeira. Vou deixar aqui no chão. Tem como colocar uma quantidade específica de madeira no chão? Tipo... Eu não quero colocar... É sim. Tu tipo, aperta CTRL. Aí ele vai tipo... Pegar metade. Ah! Muito bom. Isso é bastante importante. Se quiser pegar e dropar, tu clica e segura CTRL e vai dropando um por um. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gustavo fez aqui um... Eu odeio árvores. Um escudo de tronco. E agora a gente... Vamos nos ver. Olha só como nosso personagem está. Ahn... Capacete, machado e... Capacete, machado e... Uma armadura de... Uma armadura de... De madeiras. Excelente, hein? Olha o peru. Pega o peru. Acorda um peru no canto. Tá bom. Tem que fazer esse candidato. Só dá um tapinha no peru que morre. Só um. Ele está no canto. Caiu o peru. Morto. Matamos o peru. Tem uma coxa. Saber que era fácil sim, não. Mas não é fácil. Dei muita sorte. Primeira vez que matou um peru. É? Tá aí, ó. Tá aí o título do vídeo. Matamos o peru. Olha só que beleza. Primeiro peru. Cadê a pegada? Aqui, ó. Aqui. Tem aqui embaixo da árvore. Notícias, eu tô falando. Déficit de atenção no máximo. Cadê a pegada de volta? Sério, eu não tô vendo a pegada. Aqui, eu achei. Ah, obrigado. Estamos caçando, né? A gente está procurando isso. Todo mundo sabe que vem no final da sapata, né? Tomara que não venha, que eu não quero que venha. Aqui, mais uma. Pra... Pra conseguir chegar no bicho, é necessário fazer isso que você está fazendo, de clicar na pegada. Não. Achei mais uma aqui, ó. Tem mato, 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 mato. Hã? Tem mato? Hum... Não. Então eu já morri. Ah, por causa da... Da tocha? É. Vem fogueira, pelo menos. Não, não tem... Não tem nenhum recurso mesmo, viu? Putz, eu morri. Olha lá. Olha só, apareceu um bicho aqui, ó. Bem na hora que escureceu. Que bom, hein? Muito bem, hein? Foi bom te conhecendo. É, infelizmente... Olha, buscar recurso. Nem tem um bicho de recurso. Adeus. Foi um bom vídeo, viu, Gustavo? A gente vai encerrando por aqui. Logo que a gente encontrou aí o animal que a gente estava caçando, nós morremos. Nós morremos porque esquecemos de fazer uma fogueira. Mas faz parte. Faz parte do jogo de... Jogo de sobrevivência e assim mesmo. Beleza, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Dona de nossos vídeos. A gente tem jogado aí alguns jogos de sobrevivência. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu aguentar. Vem cá pela minha sombra. É luz? É luz? Fica parada, fica parada. Muito bem. Não, já tem... Já tem um... Ah, segura a F pra bater no bicho. A gente sobreviu. Toma, Jogo. E agora? Lembra aquela pedra? Lembro. Fica com esse bicho aí, ó. Fica de olho nele, né? Só que não fica seguindo ele. Deixa ele olhando assim pra cima. Tem uns bicho aqui querendo destruir jogos. Não sei se vai dar certo, não. Por causa que minha sanidade está muito baixa. Tem que matar eles. Eles tipo abrem a boca, aí se bate. Você fica tipo tentando chegar perto, aí quando você abrir as bocas tu sai correndo de volta. É que são três, né? Mil... Três. É, tem três. É, tem três. Ah, é. A gente não vai conseguir, apesar dos esforços. A gente vai encerrando por aqui mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí um comentário, deixa o like, se inscreva no canal. A gente tem jogado jogos de sobrevivência. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade. Viva amizade.